Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um FaceCast. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que hoje é o podcast das Biancas, que ela é minha chará. Então, seja bem-vinda, Bianquinha! Óbvio, salve, Taigão! Uma honra estar aqui, primeiramente. A honra é toda nossa, gente. A primeira entrevista de Bianquinha. A gente está com muita responsabilidade, hein? Começou aqui. Sim, eu sempre estava nesse papel, né? Normalmente, eu que entrevista. Aí eu estou até... Meu Deus! É, assim que linda. Hoje o jogo mudou. Mas já vamos começar falando do começo, Bianca. A gente se conheceu lá naquela final do CBLOL, lembra? Faz muito tempo que conheci. E nessa época, você já jogava? Você já streamava? Ou tudo aconteceu depois? Tudo aconteceu depois. Naquela época, eu jogava, né? Mas eu fiz stream e tal. E eu fazia veterinária. Inclusive, eu sou veterinária, o pessoal não sabe muito disso. É, cara! Eu não sabia. Sim. Então, eu comecei a fazer stream, acho que a gente foi... A gente se viu em 2018, mais ou menos. Eu, no finalzinho de 2019. Finalzinho de 2019, comecei a fazer live. E da onde veio esse passo, essa descoberta? Ó, eu sei que eu gostei de jogos, tipo, há muito tempo. E aí, eu jogava bastante LOL, né? Sempre que eu tinha muito LOL. E por incrível que pareça, eu achava que eu era boa, né? Mas aí, eu era Platina 2 e eu falava, meu... Ó, Platina 2 foi uma maior aula que eu já peguei na vida. Platina 2 é bom, gente. Quem é Platina 2 é muito bom. Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, meu... Ah, então, pô, Platina 2, preciso mostrar esse conhecimento. Mas também fui pensando, meu, quero bater um papo, né? Eu quero trocar uma ideia com a galera. No começo, a ideia foi totalmente disso. De fazer pra trocar ideia, pra conhecer gente nova e tal. Pra saber mais do jogo também, pra eles me darem dica de como melhorar. E a ideia veio a partir disso, né? Que chique! E depois disso, o que aconteceu? Você tá sendo agora uma streamer só de LOL. Eu vejo você jogando muito LOL. Mas você joga outras coisas? Ou você vai focar mesmo no LOLzinho? Pegar um elo, virar tryhard e tudo mais? Então, hoje em dia, eu não tenho essa parte de problema. Inclusive, eu tô Platina 4, afundadaça. E a minha LOL, no começo, foi só de LOL. Depois, eu comecei a ampliar pra alguns outros jogos e tal. Mais jogos de campanha. Então, Resident Evil, Sekiro, esses jogos de PlayStation. São bem da hora. Mas ainda, o LOL é meio que o que eu mais gosto de fazer. É sempre o principal, né? O LOL ocupa muito espaço. Você também, Taigão. Porque eu sempre vejo aquele pai que, meu amigo, muito bom. Segura o meu pai, então. Nem me fale. Muito bom. Aí, hoje, a gente dá uma variadinha, né? Porque o LOL, ele é uma delícia. Mas tem hora que também, você não aguenta mais. Você chupa tudo aí, já era, velho. Já era. E pra mim, foi muito assim. Porque eu comecei a fazer live no intuito de hobby. Total. Meus pais não aprovavam. Porque eu tava na veterinária, tinha acabado de retirar meu CRMV. Tava atuando. Aí, eu fazia nove horas de plantão. Chegava em casa. Fazia mais cinco horas de live. Iniciou uma rotina, assim, por uns dois meses. Até que eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu deixava as lives de lado, né? Ficava esporádico. Ou eu deixava a veterinária. E acabei que eu abdiquei um pouco da veterinária pra focar mais nas lives. Né? E deu bom. Deu bom, deu bom. Você é uma das meninas que mais pega viewers com LOL que eu conheço? Ai, que isso. Mas deu de boa. Nossa, pegou de boa. Mas eu vou falar pra vocês o desabafo aqui. Quando... É que eu estive um tempo fora da Twitch também, né? Mas quando eu tava na Twitch, existia uma barreira muito cabulosa pra menina ter views. Ainda mais a gente que, tipo assim, não faz questão de ter ela e tudo mais. Então, quem já não tem ela, já não tinha viewers naquela época. A mina, então, era mais difícil ainda. E essa barreira era muito forte. Não tinha ninguém que passava ela. Ninguém. A Ryuka passou por um tempo, mas ela também acabou saindo da Twitch. E aí, eu ficava sempre dando uma olhadinha ali na página do LOL, quem tava estourado. Mano, foi do nada, irmão. Foi do nada. Tava a Bianquinha lá estourada, pegando altos mil do LOL. E eu fiquei, tipo, gente. Tinha que ser minha charapa, romper a barreira, né? E aí, quando eu voltei, já tava bem suave de streamar na Twitch. Então, você já começou a ter as suas primeiras conquistas e abrir as primeiras portas nos cenários quando a gente diz levantar bandeira feminista e essas coisas aí. Querendo ou não, você já deu uma agregada. E aí, como você se sente aí, já vai virar inspiração, né? Já tá certo. Que isso, Taigão. Vindo de você. Então, eu tô mais honrada que não sei o quê. Mas é muito da hora poder trazer o LOL. A gente já sabe, você joga a maior cota. Tinha muito machismo antigamente, né? Eu acho que a gente tá tentando dar uma desconstruída nisso. Tá melhorando nisso. E ainda, meu, chega a Mina, eu não tenho muito ELO, né? Seu platina, gold, enfim. E manter, assim, uma média de viewers. Eu pegava 800 mil, hoje tô pegando 600, 700. É algo, tipo, que eu fico muito feliz. Eu tenho uma comunidade muito bacana. Tipo, a sua também. Que me respeita, assim, não tem aquela coisa de sexualizar ou... Enfim. O pessoal me respeita muito, né? Então, eu acho que esse é um dos meus maiores orgulhos até aqui, né? Uma comunidade bem unida mesmo. Então, uma comunidade boa vale muito mais do que números, realmente. Então, é bem sobre isso. E ainda é comunidade boa e com números show de bola pra nós, né? Mas enfim. E agora? Agora eu quero saber... Vamos fazer umas brincadeirinhas aqui. Se você tivesse que largar do LOL, senão você está proibida de jogar LOL, qual seria o seu jogo principal? Meu Deus. Ó, eu sei dar um tirinho no Valorant. Mas, assim, meio criminosa, né? Juro, menina. Eu não tenho mira nenhuma. É assim, às vezes eu faço pra brincar. Eu acho muito da hora. Mas, como eu não joguei CS, né? Eu sinto que a galera que foi pro Valorant, veio muito do CS, já tem esse negócio. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Valorant, eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era Spike. Meu, o que é? Mano, estourava as bombas, eu saia gritando. Eu não sabia se era do meu time ou do outro, tá ligado? Não, eu também falava. Ai, vamos plantar na B. Vamos plantar no banheiro. Eu falei, meu, onde fica esse lugar, cara? Eu não tenho ideia. E aí, depois, tipo, comecei a jogar um pouquinho e tal. Mas eu curto muito. Eu curto muito. Eu quero ampliar um pouco mais pro Valorant. Mas, por incrível que pareça, antes do LoL, eu jogava muito, já jogava móvel. Eu gostava muito do Arco Act 3. Que aí, depois virou Dota. E aí, foi pro Dota 2. E esse, eu era apaixonada, né? Então, infelizmente, não lançaram, né? Um Arco Act hoje em dia pra jogar assim. Aí, eu tenho que perguntar. Não tem espaço nesse coração pro RP, que tá todo mundo viciado. Puts, meu. Pessoal, pede muito, tá? Pede muito, eu tô ligada, mano. Quando eu não jogava, era tipo assim. Eu nunca tinha jogado GTA, LP, na Loud. Aí, eu, gente, o que será que eu jogo? RP, 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 RP. Eu falo, mano, eu nem jogo isso, velho. Sim. Não, eu também, eu adoro assistir. Eu assisto muito. Eu assisto do Yoda, eu assisto do Serskint. Eu me amarro demais. Mas eu, o pessoal tá pedindo, quem sabe? Quem sabe, né? É que eu ainda tô muito focada na Loia. Ainda gosto demais do jogo. Eu sou aquela pessoa que, eu até brinco. Às vezes, tô trocando ideia com a galera e falo, gente, isso se importa. A gente pode continuar trocando ideia, mas eu vou jogar um golzinho enquanto isso, pode ser? Meu Deus! Meu Deus! Eu não vou criticar, porque o GS aqui do quarto do lado é igualzinha. A gente tá resenhando o quarto dele ali. Do nada, você olha pra ele e ele tá no PC, jogando Free Fire. No PC, jogando Free Fire. Ele nem tem inscrito. Tá de furo. Ele nem tem inscrito. No meio da resenha, no meio da resenha. Todo mundo já matou as lives e aí tá lá. X1, vamos, vamos! Nossa. Não, eu quero saber de você, Taigão. Agora. Não, tá bom, João. Você também veio do LoL, né? Mano, bravíssima. Joga muito aquele suportão. E aí, como é que foi essa migração? Tipo, hoje em dia eu sei que você faz bastante LoL ainda, mas pro FreeFast, como foi isso? Mano, foi muito natural. Porque, tipo assim, nunca aconteceu de eu entrei na LoL e ninguém PH veio falar ó, agora você tem que jogar Free Fire e tem que ser boa. Não tem, não rola isso, assim. Cada streamer é um streamer e você faz o que você quiser. Então, no começo, eu ainda fiquei muito no LoLzinho mesmo, porque eu sou que nem você. Tipo, é meu jogo de conforto, então eu vou querer ficar jogando o tempo todo. Não tem como. Mas a própria convivência em casa foi me fazendo gostar do Free Fire antes de jogar. Porque a galera ama o jogo aqui em casa. Tipo, é a vida deles, o Free Fire. Assim como a nossa era o LoL. E aí eu senti falta dessa coisa de, pô, vivenciar um jogo novo, que todo mundo aqui em casa gosta muito. Que a gente pode ficar jogando junto, às vezes no intervalo entre uma gravação ou outra e tal. E aí foi meio pela galera de casa que eu fui viciando no FreeFast. Só que assim, eu dei uma chance e não foi. Aí eu fui dando outras chances, assim, e não ia. Aí teve um dia, do nada, que a minha galera virou assim e falou, vou jogar Free Fire? Eu falei, vamos. Foi nesse dia, cara. Eu viciiei. Eu fiquei umas sete horas sem parar de jogar Free Fire. E se é boa no Free Fire? É difícil? Não. Porque é até que de boa. Então, pessoal, é que assim, quando o Free Fire lançou, tem aquela parada de, pô, a Miracola. Então é muito fácil e não sei o quê. O pessoal ainda não tinha manjado. Só que hoje em dia, velho, o Free Fire tem muito jogador. Então, tipo assim, os caras já desvendaram o jogo inteiro. Eles já sabem... Mano, eles já sabem como é o melhor jeito de clicar. Quais são os melhores bugs pra você abusar. Às vezes já sabem os melhores pixels. Já sabem tudo. Então não é mais fácil, tá ligado? Porque assim, às vezes, tipo, eu morro num dia o cara. Tipo, eu nem consegui enxergar o cara. Eu já morri. Os caras são muito bons, velho. Nossa, não, a galera já tá pró, né? Eu lembro que, não do Free Fire, mas do PUBG, quando eu joguei, eu não ouvia nada. Meu, já era assim. E aí, eu ficava olhando e falava... Meu, tem um cara ali. Eu olhava e falava, meu, não tô vendo nada. Como assim? Era muito bom. Assim que eu fico. É totalmente assim. Olha lá, olha lá. Tá no W. Aí, eu olho pro W. Olha, chute. Eu tô na direção certa. Eu não tô vendo nada. Não é possível. E aí, enquanto eu penso isso, eu morro com capa e é isso. Não, eu nem vejo. Eu também. É só assim, meu. É complicado. Nós que viemos do LOL, né? Tipo, é um outro tipo de olhar também, né? Só que eu acho que é mais difícil. É, e o LOL... Você tem que pensar muita coisa por trás. Eu acho que esses jovens de tira, eles são muito instintos, tá ligado? Você já tem que estar com tudo ali no automático. Ouviu, já virou, já mirou, já pula, vá, viva, agachado, não sei o quê e tal. Enquanto o LOL, você tem que ficar pensando. Não, esse cara, ele gastou flash em três minutos. Daqui dois minutos, a gente tem tempo de fazer alguma coisa. Então, deixa eu pensar. Gastou o quê? Gastou o quê? Eu passo pra cima. Então, eu vou pra cima. Tá ligado? Você tem que ficar pensando muita coisa. E nisso, dá pra você ficar andando de um lado pro outro, assim. Pra você poder... O que que é mesmo? Jogo de tira, você não pode parar pra pensar. Senão, já era, assim. É muito, né? Você tem que ter um tempo de reação muito rápido, né? Só que eu acho que, às vezes, talvez seja até mais difícil pra galera do Free Fire ir pro LOL. Talvez. Porque é um jogo mais complexo, se a gente parar pra pensar, assim. Em termos de começar a aprender, mas também quando aprende... É que o LOL, ele tem muita estratégia. Tipo assim, quando você começa a jogar, é só dedo mesmo. Vai, mata os carinhas. Beleza. Mas aí, você começa um pouquinho mais. Já sobe, sei lá. Depois ali do nível 10 mesmo, você já fala. Não, peraí. Tem mais coisa por trás. O que eu faço aqui, irmão? Tá difícil. Então, realmente, quando o pessoal do LOL entrou. Que daí, geral, do Free Fire teve que jogar um pouquinho de LOL. Mano, era mais perdido que segue tiroteio, velho. E é difícil de explicar. Como que você explica? Não, pra você farmar, você tem que dar um relish hit no mínimo. Não, não sei o quê. As palavras tudo diferentes. Pega o Aarong. Vamos fazer barão. Vamos fazer dragão. Vamos fazer troca de lane. E aí, os caras ficam tipo... Cara, o que é um barão? O que é um dragão? É muito doido. Porque a gente fala muito em gíria, né? Tipo, eu não tenho range. Eu não tenho não sei o quê. E quem tá de fora, assim, não entende nada. Minha mãe, ela ouviu eu falando assim. Eu gritando. Às vezes, ela fala. Meu, eu não entendi nada do que você falou, Bianca. Parece outra língua. E é muito engraçado que de um jogo pro outro, vai pra outra língua. Porque quando eu cheguei aqui, era... Aí, mano, olha lá. O famoso 3K. Iiii, é penão. Iiii, não sei o quê. Tá ligado, né, mano? Já chega a boca de gelo agachado. E eu ficava assim. Capa? Eu achava que capa era quando aparecia um capacete. É só o churro vermelho, tá ligado? E eu... Não, capa não deve ser quando aparece aquele capacete quebrado, né? Nossa, eu nem ia ter ideia. Pra mim, capa é o remoto da Twitch. É, então, pra mim, capa sempre foi o remoto da Twitch. Agora eu não posso mais falar capa, porque a galera entende diferente. Isso buga a minha cabeça, velho. Foi muito difícil. Mas agora, pro planos futuros. Vamos lá, eu quero saber dos seus planos futuros. Vamos lá. O que você tá imaginando? Eu tô bem feliz. Eu entrei pra Rorex, pra quem não sabe. Ah, então, pera. É verdade, eu lembrei. Calma, depois a gente fala de planos futuros, gente. Um segundo de concentração. Porque a gente tem que falar desse momento. Como foi que aconteceu essa entrada pra Rorex? Como você ficou, como você está? Foi muito do nada. Eu tava brincando aqui, né? O pessoal falou... Pô, Bianquinha. O pessoal da Rorex não tem stream, não sei o quê. Eles tomou bem no campeonato. Eu falei... Aí eu brinquei na minha live. Falei, meu... Rorex, sofria a gente. O que vocês quiserem. Pelo amor de Deus, né? Aí eu brinquei. Aí eu sei dizer que depois o pessoal da Rorex veio e falou... Meu, eu vi esse seu clipe, Bianca. Você ia ser topa e tal. E eles estavam com um quadro muito bacana que eu apresento, né? Eu sou streamer e apresentadora. Que é, tipo, um quadro voltado pra galera torcedora da Rorex. Né? Do Lonjinho. Que é a live aqui no carro. Eu vi o quadro que vocês têm convidados. Isso. A gente também faz, tipo, um podcast, né? E aí a gente traz, tipo, coisa que eu nem imaginaria, Thayga. Tipo, que tem fisioterapia. Eu, assim, fisioterapeuta, psicólogo do time. Tipo, uma galera, assim, que eu falei... Meu, o que fisioterapeuta faz no time de LOL, sabe? E a gente aprende muito. Eu aprendo bastante, né? Pra caramba. Então, a gente traz de tudo. A gente traz desde pessoas até de outras orgs ou do cenário em si. Voltado para os torcedores da Rorex. Sempre analisam o nosso jogo. Como é que foi. O que que espera. Bater uma gameplay também. Mano, eu tô achando isso muito brabo, assim. Porque tem uma parada que eu fico muito incomodada. É quando uma org pega um streamer. Pro streamer só botar o logo na live, tá ligado? E aí, ah, eu sou streamer de tal time. O que que você faz lá? Eu sou streamer deles. Eles têm a marca lá na minha live. Mas é só isso, tá ligado? É só isso. E aí, eu tô achando muito legal esse movimento que a Vora está fazendo. Realmente de pegar os streamers pra fazer conteúdo. Pra usar mesmo, tá ligado? Pra gerar coisas novas. Pra aproveitar deles como um time de conteúdo mesmo. E não só como um porta-voz da equipe. E é isso, tá ligado? Exatamente. E isso que foi uma das coisas que me agradou também, né? Acho que foi dos ambos os lados. Foi o desafio. Porque eu falei, meu... Eu, tipo, sei jogar e trocar ideia com o meu chat. Como assim? Eu vou apresentar um programa, sabe? Eu já fiquei, meu Deus do céu. Fiquei super nervosa. Mas eu falei, eu sempre gostei muito dessa parte de apresentação e tal, né? Porque eu sempre admirei demais você. Você é, tipo, mano, uma mestra nisso. E aí, eu sempre gostei demais, né? Aí, no começo, eu ficava meio durona, assim, né? Fazer o meu roteiro. Ai, deixa eu ler aqui cada coisa. Aí, depois eu comecei a calhar, quebrar o gelo, né? Ficando um pouco mais de boa. E essa proposta foi animal. Porque, assim, eu cheguei a conhecer a Game House dos caras. Mostraram todo mundo. Mostraram os times do Academy. E, assim, é muito legal ter esse contato próximo, né? Porque é o que você disse. Tem algumas orgs que elas só botam assim. Você bota o logo lá. Faz o patrocínio das marcas e tal. Mas não tem esse contato, né? Com os jogadores. Com a equipe toda, né? Com os steps. E a Vortex, ela tem uma proposta totalmente diferente. Então, assim, eu tenho contato com todo mundo lá, né? Tenho contato com a Marina, que é a CEO, que é maravilhosa. Um beijo pra Marina. Você é incrível, Marina. Meu, uma deusa, assim, né? Eu me sinto muito representada como mulher mesmo. Por essa vida incrível. E lá eles também tem muito isso de você. Eu posso, tipo, trazer quem eu quiser. Eles têm bastante dessa liberdade. Então, eu tô bem realizada, né? Uma oportunidade muito bacana que me deram. Nossa, mas tá sendo um bom trabalho. Parabéns, inclusive, pela conquista, claro. Porque é chique demais. Agora, assim, a gente pode falar dos planos de cultura. O que você imagina aí? Ó, eu acho que assim… Porque você pode contar, né? Nunca você sabe se tem o novo e breve. Se dá em breve, sempre. A gente sempre tem isso. Eu acho que assim, Taigão. O que eu gostaria realmente é de crescer cada vez mais na parte das lives. O podcast, eu também faço alguns podcasts. Então, também ampliar alguns quadros em real life, que eu gosto bastante. A gente não só fica tão presa ao LOL. Então, solta muito. Eu faço até quase com a culinária. Apesar de ser criminosa. Assim, cozinha muito mal. Minha culinária também é bom vagabó. Hoje, pra mim, é o melhor tipo de culinária. Porque dá pra fazer. Nossa, é tudo. Eu faço as vezes até com a gente. Vou aqui na minha cozinha. Vamos ver o que tem. Tem um ovo aqui. Vamos fazer. E aí, tipo, eu acho muito maneiro isso. Então, eu quero muito ampliar essa parte de alguns conteúdos em real life, né? Tamo cogitando algumas coisas aí bacanas também. Pra quem não sabe, eu também sou streamer da SBT também. Cheguei a aparecer na SBT. Ah, você também tá como streamer da SBT. Que legal. Eu não tava sabendo dessa. Parabéns também. É, foi muito da hora. Porque foi a primeira vez que eu cheguei na TV. Eu participei do Passa e Repassa. Aí eu fiquei... E ganhando. Caraca! Olha, foi irado, Taigão. Sério, foi eu, The Darkness e o Stolen. Também sou streamer da SBT. Aí a gente foi lá, meu, com o Celso Portioli. Troquei ideia com ele. E assim, eu era muito fã dele. Muito fã dele quando eu era pequena. Então, assim, acho que foi o melhor dia, assim, da minha vida. Juro pra você. Foi uma conquista pessoal muito grande. Foi muito da hora. Nossa. Aparecer na TV é um nojo, né? Porque daí seus pais já estavam... O que que é esse negócio? Quando vai pra TV, vai falar... Ô, filhona! Que carreira! Eu lembro do seu programa no Thiago Leifert. Eu me ajude, tipo, meu sexo muito nervoso, né? Menina, foi um dos piores dias da minha vida. Não piores no sentido de... Foi horrível, mas nesse sentido de ficar nervosa. Porque o dia que eu fui no Thiago Leifert, era minha estreia no Circuito Desafiante. Nossa! Então, tipo assim, se você ver o primeiro dia meu no Circuito Desafiante, é o pior da minha carreira inteira. Nem na Superliga eu fui tão mal, assim. Porque eu tava, tipo assim... Eu tava no Thiago Leifert. E aí, eu cheguei... Agora eu tô no Circuito e tal! Aí, eu peidei. Não consegui. Não, não tem como. É, tipo, muita responsa. É muita emoção. Nunca via. Bateu aquele nervoso. Bateu. Mas, ah, valeu a pena demais, né? Porque quando vai... Como que seus pais ficaram? Porque meus pais ficaram, tipo... Ai, meu Deus! Minha filha tá na rede clã. Muito! Assim, é engraçado, né? Porque minha mãe, ela era super contra, né? Como eu falei, foi muito difícil. Eu falava pros meus pais. Então, né, gente? Eu fiz faculdade, né? Mas eu vou ficar jogando meu joguinho. E fazer stream. Minha mãe, ela não respeitava isso como um trabalho. Demorou muito pra ela entender que isso era, tipo... Meu, isso aqui é um trabalho. Você até falou, se eu não me engano, nessa entrevista. Que foi complicado pra gente também. Como você conseguiu? Então, aí é aquela coisa, né? Eu ter esses patrocininhos do SBT, tipo... Meu, minha cara tá aparecendo na TV. Então, acho que não é brincadeira, né? E também começar a... Montei meu setup. Ralei bastante pra poder montar. Aí eu montei meu setup. Aí minha mãe falou, pô, meu. Ela estimava um notebook. Assim, 30 FPS. Super humilde. E agora ela comprou esse computador. Então, cara. Talvez tá dando dinheiro. E aí eu comecei a ajudar também nas contas em casa, né? Ela começou a dar uma... Mas eu acho que apareci na TV foi quando ela falou, meu. Acho que isso daqui é realmente uma profissão. Ela não tá brincando. Né? Mas foi bem complicado. Aí eu sei dizer que quando eu fui no SBT, ela mandou pra todo mundo. Ligou pra minha avó. Falou pros vizinhos. Aquela felicidade. Falei, mãe. Vou passar mó vergonha lá, meu. As provas. Eu sou horrível. Você sabe como eu sou. Imagina se eu falo umas besteiras nas perguntas. Eu perco tudo. Graças a Deus a gente ganhou. Tudo certo. Mas foi muito louco. E outra coisa que foi muito louca é que, assim, tem um clipe meu. Que foi uma das vezes que eu comecei a... Comecei a ter visibilidade. Logo no começo. Meu vizinho, que eu falava. Não tinha microfone, né? Então eu meio que gritava pra poder ouvir. E aí ele pegou ele gritando assim. Minha Cá, você pode falar mais baixo? Eu quero dormir. E aí aquilo viralizou. E aí, meu. Nunca mais falei com esse vizinho. O vizinho falou Bianca ainda. Não falei nem hoje, Márcio. Ô, Bianca! Ele falou exatamente isso. Bem, assim... Aí, depois de um ano, eu peguei. Aí eu... Né? A gente tá lá. Eu encontrei eles na porta. Aí ele falou pra mim. É, eu te vi no passo ou repasso. Eu fiquei... Caramba, meu. Esse cara nem imagina que foi ele que me ajudou até lá. Manoel, né? Tem que agradecer ele pela bronca que ele te deu, mano. Até hoje. Nunca mais falou nada. Mas é... Depois eu comecei a também diminuir o tom, né? Meu, que eu era doida, assim, né? Streamava três, quatro da manhã. Gritando. Ah, não sei o quê. Dá flash pra cá, tal. Igual uma louca. Gente, minha mãe. Agora, outra coisa muito nada a ver. Mas eu tenho que perguntar. Duas. Primeiramente, e o TikTok? Ai, Taigão. Eu queria ser igual você, mano. Pelo amor de Deus, cara. Essa malemolência. Mano, eu sou telebógena. Ah, eu não tinha essa malemolência. Eu postei muita dancinha feia nessa vida. Antes de ter uma minimamente decente, entendeu? Eu passei muita vergonha. Dos caras comentavam assim. Tá tudo errado. Ela tá travadona. E eu falava, tô nem aí. Vocês vão aguentar. Depois eu fico boa. Cara, eu sou muito ruim pra dançar. Sou muito ruim. Eu sou, tipo, meu. Eu sou aquela pessoa que vai na festa. E todo mundo tá lá dançando. Empolgadão. Eu vou lá, mano. Cadê uma cadeira pra sentar e comer? Eu prefiro ficar vendo, assim, só como. E aí, o pessoal pede muito do TikTok, né? Que é uma das coisas que mais tem bombado hoje em dia. Mas eu tenho muita vergonha, meu. Muita vergonha de dançar, assim. Eu sou muito... Ah, vai soltando. Uma dublagenzinha. Um challengezinho, tá ligado? Não é só de dança feito o TikTok. Aí depois você vai ficar viciado. Você não vai conseguir evitar as dancinhas. Você vai querer praticar elas. É bom pra sair de sedentarismo. O streamer é tudo sedentário mesmo? Pode querer. Quem sabe eu dou até uma animada. Depois do nosso papo eu vou até... Vamos ver. Já que você disse que não é só dancinha. Umas coisas mais de boa a gente até faz. E no YouTube? Você vai fazer umas coisinhas diferentes? Ó, eu tenho o YouTube. Eu acabo pegando mais os compilados. Alguns podcasts que eu faço também. Na minha live. Mas, assim. Eu penso... O YouTube é uma coisa que você tem que ter muita dedicação. Porque eu acabei trolando. Meu YouTube era meio... Meu... Bota tudo aí que tem na minha live. Só que na minha live tem de tudo. Então, tem desde culinária, podcast e a jogar LOL. A campeonatos de LOL que eu faço, né? Então, assim. Acabei perdendo muito o algoritmo por causa disso. Então, meu YouTube ficou meio que uma zoeira, assim. Meio que... Uma coisa, assim. Se alguém quiser, é uma continuação da minha live. Mas, eu tenho muita vontade, tá? É até uma coisa que eu perguntaria pra você. Eu tenho muita vontade de fazer ASMR, cara. Acredita? Eu acho massa. Caraca! Juro. Mas, é uma coisa que na Twitch não tem público. Tipo, se eu fizer hoje... Minha live é toda diferente. Eu pego e lanço a ASMR. E o pessoal fala... Meu, o que você tá fazendo? E aí, eu pensei muito nisso. Em fazer... Em focar até um canal próprio de YouTube. Isso era um dos meus planejamentos, né? Só de ASMR. Tô com um boiette aqui e tal. Então, dá pra fazer uns barulhos mais legais. Gostosinho. Caraca, velho. Eu acho que vale o teste, mano. A ASMR tem uma galera e uns fãs muito fiéis, né? Que a ASMR é aquela coisa. Ou você ama e fica viciado. Ou te dá muita gastura. Eu sou do tipo que tem muita gastura. Principalmente aqueles que são falados, assim. Alguns que são, tipo, assim... Os que estão mais visuais. Sabe aqueles que cortam sabonete? Que não é nem a ASMR. É visual mesmo. Quando é visual, eu acho muito brabo. Mas, quando vem os barulhos ainda mais de boca... Me dá muita agonia. E a barulha de... Ai! É muito isso. Ou você ama ou você odeia. Por isso que é uma das coisas que eu falei. Meu, se eu for fazer, eu tenho que fazer um canal só pra isso. Justamente porque eu tenho um público que adora e sempre pede. Mas eu tenho um público que... Meu, Bianca, desculpa. Mas me dá agonia esses barulhos. Para com isso. Então, teria que ser uma coisa mais específica, né? Aí... Caraca. Aí, com esse monte de entrega... Dá pra fazer um TikTok de ASMR, ó. Pense sobre isso. Caramba, eu nunca vi. Mas eu sei que tem. Mas eu não vejo muito. Porque eu não consigo. É uma parada nova, tá ligado? Caraca, já temos ideias desse podcast. O podcast também que cria. Nossa, adorei, Caigão. É verdade, meu. Nossa, é uma boa ideia. Gostei, gostei. Gostei. Eu acho que vale o teste. Eu acho que vale o teste. Quem sabe? É, competenciando, né? Ampliar essas partes dos horizontes, né? Porque acho muito maneiro, né? Poder o YouTube dar muita visibilidade também. Só que pra mim, o YouTube... Eu queria que não fosse só os pedaços da minha live. Eu queria me dedicar pra ele. É. Não, realmente. É que hoje em dia, ser produtor de conteúdo tá muito fácil e muito difícil. Porque, por exemplo, dá pra você ter um monte de conteúdo diferente. Mas depois que você quer fazer tudo quando você fica apaixonado por criar conteúdo. E aí, você tem muita rede social. Não dá pra ficar em todas. E dá muita agonia pra gente. Porque a gente quer entrar em todo lugar, tá ligado? Então, eu sofro muito disso, mano. Eu meto os pés pelas mãos e faço um monte de coisas que eu não aguento depois levar. Eu não sei como você aguenta, menina. Porque você fica, tipo, 24 horas online. Tá na Twitch, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Twitter. Falo, meu, a Taigona dorme, será? E muito, vixi. Mais aqui. É que eu realmente sou viciada. Quando eu não era streamer, eu postava muito story. E muito no Twitter. Eu sempre fui muito ativa em rede social. Então, pra mim, é muito... Sempre contigo. É bem tranquilo. Mas e a vida social? Tá igual que agora você mora na mansão, né? E dá pra você trocar a minha ideia com a galera. É. Mas, tipo, deve ser complicado também. A vida social é uma desgrama. Porque, tipo assim, antes, quando eu não tava na Laude, sempre tinha amigo meu em casa. Então, tipo assim, galera sempre ficava indo lá em casa, nem que seja só pra tomar um cafezinho, ia lá, passava a tarde e ia embora. Então, a gente tava odiada dos meus amigos e tava de boa. Só que não só veio a pandemia, e depois veio a Laude. Então, tipo assim, eu entrei aqui no meio da pandemia. Então, tipo assim, tem a vida social com a galera de casa, o que me salvou 300 mil por cento, porque eu sou muito dependente de amizade em casa. Então, isso me salvou. Mas, ao mesmo tempo, eu entrei na loja da pandemia, eu não sei como minha vida tava fora, cara. Eu fico desesperada com isso, porque eu quero conhecer quem tá me acompanhando hoje em dia, porque mudou bastante o público. Quero rever o pessoal que continua me acompanhando. Quero ver gente nova, velho. E aí, tipo assim, eu não conheci ninguém no cenário de Free Fire. Eu sou da Laude, eu não conheci ninguém no cenário de Free Fire ainda. Pode crer. A distância é um ou outro e tal. Eu troco mensagem com um monte de gente e tal, mas eu queria conhecer todo mundo, mano. Eu acho muito da hora. Eu sei que o foco é mais ou menos eu, mas de verdade, Tegão, vendo você, meu, aquele dia que eu te conheci lá, mano, eu já falei, meu, essa menina é muito simpática. Eu sempre falei, cara, a Bianca Lula é muito simpática. E ver o seu crescimento, meu, de verdade, cara, você é uma inspiração. Acho que pra todas as mulheres, pra todo mundo, assim, sabe? E mesmo trocando de público, que é complicado, mano, tá jogando logo, vai com o público de Free Fire, é mulher e tal. E você mantendo a sua essência, sabe? Mantendo quem você é. Isso é uma das coisas mais da hora. Ai, obrigada. Ai, tô mole aqui. Mas o que mais engraçado é que foi assim, quando eu te vi pela primeira vez, eu falei, não, boa Patricinha, mano. Ai, eu falei, vamos conhecer ela, né? Mas eu acho que, é que geralmente, quando o pessoal é muito certinho, eu sou muito estranha. Ai, o pessoal fica aí, e aí, esquisita? Vai, vai. Ai, eu falei, não sei, vamos ver, né? Ela é muito Patricinha. Aí, quando eu conto com ele, e aí, cara? Eu falei, nossa senhora, é só por fora. Eu pareço logo, mano. Todo mundo na minha live fala, Bianca, quando eu me olho, assim, nossa, mó Patricinha. Quando eu vejo, eu pareço um mano, assim, né? Assim, muito assim. E você também, você tem muito dessa essência. Porque eu olho, eu falei, meu, é uma famosa daí, né, mano? Vai dar nem moral. Aí eu olho, aí você abriu a sua, assim, ai, é isso? Qual é o seu nome? Aí, Bianca, eu também, eu, caraca, não é possível. Achei muito, muito dó. Não dá ajuda social. Se tiver ajuda social, a gente já ia estar se reencontrando, fazendo esse podcast pessoalmente. Ai, eu vou sofrer muito nessa vida, não vai dar. Eu vou chorar. Quero te ver na BGS, quero te ver nesses eventos aí. Né, cara? Agora a gente vai se encontrar muito na BGS. Ai, volta, Esvento, volta, por favor. Mas, enfim, vamos para a nossa pergunta final para você, Bianquinha. Que não é nenhuma pergunta, na verdade. Tem alguma mensagem que você quer passar na sua primeira entrevista? Sua primeira vez sendo entrevistada? Olha, sim. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar para a galera é como eu falei, né? Tem muita gente que tem o sonho, seja ele qual for, de ser produtor de conteúdo, ser streamer, ser jogador profissional. E o pessoal fala muito até para mim, pô, Bianca, não tenho apoio, não sei o quê. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu também não tive apoio nenhum, principalmente no começo. Mas é você ter paciência, é você se dedicar, é você acreditar em você mesmo, sabe? Todos os dias, que vai dar certo, sabe? E aí, depois, você vai ver a galera, tipo, de vangloriando depois. Porque no começo, eu não tive apoio de ninguém, até mesmo dos meus amigos, né? E hoje em dia, todo mundo te apoia e tal. Então, eu acho que não desista, vá atrás. E, meu, tudo é possível nisso. Olha a Taigona como está enorme. Olha a Bianquinha como está enorme. Estou conseguindo, assim, vá atrás dos seus sonhos. E seja o seu próprio apoiador, sabe? Acredita em você. Ai, que lindo. Sério, esse podcast vai ficar no meu coração para sempre. Eu amei a conversa. Muito, muito, muito obrigada, Bianquinha, por participar. Pessoal aí que está assistindo, muito obrigada a todos por terem assistido até aqui no final. E, gente, eu não sei, eu fiquei tão presa no assunto, que eu acho que a produção vai matar, porque eu acho que eu não rodei a primeira vinheta. Mas eu vou lembrar. Roda a última vinheta. Tchau, tchau.